Bom dia gente São 11 horas da manhã Eu estou em Quebecville, no Hilton Vou mostrar um pouco da cidade Pra vocês Do quarto Da janela do meu quarto O bom é que o Hilton fica em cima um pouco Então dá pra ver A cidade Vamos lá Não, não, nem, nem, não Não, nem, nem, nem me lembro Nem o bem que você me fez Minha mal, s'en m'évegem rica Rien de rien, non, je ne regrette rien C'est payer, balayer, oublier Eu me fos do passado Com meus souvenirs Eu acolhei o fogo Minhas chagrinhas, minhas prazer Eu não preciso de Balayar os homens Com seus tremolos Balayar para sempre Eu reparei zero Não, nada de nada Não, eu não me esqueço Nem o bem que você me fez Nem o mal que você me fez Não, nada de nada Não, nada de nada Não, eu não me esqueço de nada Car minha vida Car meus jovens Hoje Hoje Ça commence Avec Quando tem Não, eu não me esqueço de ficar com você